Ninguém. Chegue, pronto. Ai, Tiago, mas como que eu vou chegar pronto, sendo que eu não faço show? Se vira. Se vira, cara. Se vira. Faça pros seus amigos que nem eu fiz. Reúne a galera da sua família na sala, e quando você tiver a oportunidade, encaixa 30 segundos. É? Burro do caralho! Mimada, filha da puta! Aí, mano, com todo o respeito, se fala demais e se faz pouquíssimo. Certíssimo, cara. Veado, eu vi. Eu vi. O moleque é trabalhador de verdade. Eu sou trabalhador pra caralho. Você é trabalhador pra caralho. É, mas ele tem... Só que eu percebo que tem gente... Ele tá fora da... Irmão, fora da curva, todo mundo tem um ponto de fora da curva. Vamos parar também de colocar tanta pressão, tá ligado? Por causa que ele vai seguir fazendo. Se hoje... O irmão do Padilha. Sim, sempre. Sempre. E se eu tenho um exemplo de trabalho, eu vou falar do Afonso. Tá. Meu irmão, ele levantou um dia, tava o teclado no rosto, tá ligado? Eu quase dei alt-del, assim, pra ver se o rosto dele mudava, que é feio pra caralho. Mano, você acha mesmo que você se dedica ao bagulho? Ou você acha que você só reclama? Você acha mesmo? Você acha mesmo que as pessoas que conseguiram, sem nenhuma ajuda dos outros, tem que ajudar você? Para de chorar, para de chorar, para de chorar, para de chorar, para de chorar. Não, e se ajudar? Às vezes o cara... Não, e às vezes o cara reclama e o pessoal ajuda. É um mimimi do caralho. Vão tomar no cu, vão tomar no cu. E quando pedem... Eu nem faço mais isso, mas e quando pedem... Não sei se ainda você faz isso. Quando pedem pra você dar dica e você fala alguma coisa, o cara fica sentido de você estar criticando alguma coisa dele. Você quer falar isso pra mim, Vilá? Já passou por isso? Viléla? É? Viléla? Eu fico tão puto, cara. Ah, o que você achou disso? Jamais vou falar nome. Tá bom. Foda-se. Foi metido na minha cabeça que eu quero compartilhar amor e alegria. Então vai. Sem nomes, sem nomes. Mas eu era o cara que se você chegar pra mim e falar, o que você acha do meu show? Você vai... Vou te falar uma resposta que eu já dei. Tá. Quando você tá no palco eu tenho vergonha. Cara, eu até sei pra quem você falou isso. Por favor, não fale. Não, não vou falar, mas ele comentou comigo. Não é justo. Caralho. Falei na cara. Porque é o que eu penso. Não, e ele... O que você acha do meu show, meu irmão? Ele levou de boa. Eu estive no palco agora. Chorou um pouco. Chorou? Chorou um pouco. Chorou, tipo, caralho, se assustou. Ah, tá. Porra, mano. Tipo, de nervoso assim, tá ligado? Entendi, entendi. Tipo, ficou emocionado de nervoso e falou, caralho. Então, peraí. Não, porque eu fui dar um toque do mesmo jeito e falei, pô, o Ventura me falou isso, isso, isso. E eu falei, tá vendo? Não sou só eu que tô falando, entendeu? Então, se liga, cara. Eu sou duro com a palavra porque eu nunca tive palavras doces em casa. A única palavra doce que eu tinha era da minha mãe. E era, não repete de ano, trabalha logo que a gente vai sair daqui de casa. Meu pai foi duro, cuzão. É mesmo? Meu pai foi duro. Ele não me espancou, nem minha mãe me bateu pra caralho. Tipo, eu devo ter tomado uns quatro tapas na cara do meu pai e minha mãe só rajadão de palavra mesmo, tá ligado? Por isso que eu acho que eu sou bom até de argumentação por causa da minha mãe. Mas meu pai foi duro. Meu pai foi duro. Meu pai foi duro. Meu pai nunca me bateu e minha mãe me espancava, espancava mesmo. Irmão, duro. Foi duro. Ele sabe que ele vacilou, tipo assim, já é um papo até que a gente já trouxe ideia. Com esse negócio de... Não, de educação, tipo, de não fazer os bagulhoes errados, de correr pelo certo, tá ligado? Duro. Mas duro de um jeito que não precisava. Ah, tá, entendi. Você acha que ele passou um pouco do limite? Tipo assim, ó, como por... Claro, né, mano? Porque, por exemplo, minha mãe me espancava, mas eu entendo ela perfeitamente, eu não acho que passou dos limites. Ah, naquela época, pra aquela educação... Pô, a gente fazia também umas paradas. Eu jogava Kixute. Chutava almofada de Kixute no corredor. E depois ela tinha que limpar todas aquelas marcas pretas. Não vai ser. Você não merece ser espancado? Eu já coloquei papel num cano que alagou a minha casa, meu irmão. Tá vendo? Criança! Exatamente! Como é que tu não vai escutar um bolão? Ô, posso te falar um pouco? Esses dias eu tava conversando com o Maurício Dolens, que inclusive é uma pessoa... Veio aqui já. Não só o Maurício, como a esposa dele, a Tati. Duas pessoas. Cara, que cara bom, inteligentíssimo, de um jeito que você conversa e é bom escutar. Teve um dia que ele falou assim... Eu, quando... Hermano, quando minha filha e meu filho erram muito, demasiado, eu faço questão de chamar atenção com susto. Então, dou-lhe uma palmada. E aí falou que teve uma hora que... Olha como é que criança, cara. Que a Branca, filhinha dele, foi e derrubou um bagulho e o Lourenço tentou ajudar. Eu acho que fudeu a porra toda mais. Ficou pior. Quando o Maurício viu, ele já levantou a mão e a Branca, cara, sei lá, há sete anos falou, Lourenço, tá tudo bem, a gente mereceu, a gente mereceu. Essa vez a gente mereceu, olha o que a gente fez. Criança sabe, meu irmão. Claro que sabe, velho. Só que tem coisa que é dura ouvir. Tipo assim, mano, quando meu pai e minha mãe tretavam, porque meu pai encheu de cana, bebia, e minha mãe tem um pouco de complexo por causa que o ex-marido dela, pai, pai das minhas duas irmãs, também é alcoólatra. Então meu pai chegava, porra, e falava uns bagulhos duros, né, de ouvir de você criança. Tipo, tu mora aqui de favor, tua mãe é minha empregada. Caralho. É duro ouvir. Claro que é. Então ele sempre foi duro com palavras, porque ele sabia que o bagulho mexia, tá ligado, mano? Então, tipo, tinha uma parada que quando eu falava um bolão pra ele, tipo, o primeiro tapa na cara que foi por causa que eu falei que ele era burro. Falei, também burro pra caralho? BAU! Nossa, se você falasse isso pro meu pai... Então, meu irmão, mas é que também eu acho que ele mereceu um pouco. É? O que que ele fez? Meu irmão, sempre foi muito bom de matemática, tá ligado? Então, tipo, tinha uma conta lá que claramente tava, que era 82. Tá. E o meu pai tinha chegado do trampo, mano, e ele viu que eu tava fazendo o bagulho e aí ele tentou, tipo, tá ligado, eu ia encostar e falou, aí, filho, deixa eu dar uma olhada aí pra dar uma revisada e pá. Entendeu? Demorou, pai, dá uma olhada aí. Eu sempre fui esse moleque, tipo assim, eu chegava em casa, eu não deixava a lição pro outro dia. Chegava em casa, deixava a lição, chegava pronto, porque eu odiava trabalho. Eu odeio trabalhar. Por isso que eu faço stand-up. Porque eu amo fazer stand-up. Eu odeio trabalho, eu odeio trabalho. Eu amo estar aqui. Agora, ser o mandíbula, eu odeio. Trabalhar, é porque você tá trabalhando, meu irmão. Você tá atento pra caralho. Então, mas é o que ele gosta, mas qualquer outra coisa eu odeio. Então, eu já matava a lição logo. Aí meu pai chegou pra trocar umas ideias comigo, aí ele viu, pá, o caderno, mesmo caderno o ano todo, tá ligado? Vai passando o mesmo caderno, já percebeu isso? Você sempre vai com o mesmo caderno, de tanto rodar o caderno, o caderno já tem as pontas todas, as orelhas. E aí ele falou, apaga e faz tudo de novo que tá errado. Que eu fiz a conta de cabeça aqui. Só que ele tava cansado demais. Ele fez a conta errada. E aí deu 82. Aí eu falei, mas o mesmo resultado. Ele falou, ah, você tava certo. Eu falei, também burro pra caralho. Tá pronto. BAU! Você não esperava? Foi aquele que você pega de repente. Meu irmão, tu já tomou um tapa de um adulto quando você é criança? Não, cara, nem sei. Deve ser uma... É uma mão muito grande, né, velho? Meu pai é gordo, meu irmão. É uma mão muito pesada. Vilela, eu nunca tinha visto aquilo, meu irmão. Já tinha tomado soco de gente da minha idade. Mas não é o mesmo pancadão. Não é o mesmo pancadão. Irmão, tá aqui, ó. Eu tava aqui. Eu aqui, ele aqui. BAU! Falei, que isso? Tem isso? Eu nem sabia que tinha isso, cara. Eu nem sabia que tinha isso. Eu tinha, sei lá, 10 anos. Nem sabia que tinha isso. Porque eu sempre fui de boa, mano. Minha mãe teve um dia, viado, que ela pegou um cabo de vassoura. Minha família, quando eu era adolescente, era meio esquisita, tá ligado? Porque, tipo, não tinha os bagulho pra todo mundo. Então, o que acontecia? Quando eu tinha a oportunidade, eu falo por mim também. Vamos supor. Meu pai bebaço. Chegou em casa. Tirou a calça pra dormir de cueca. Escutei barulho de moeda na calça. Vou esperar ele dormir e vou roubar as moedas. Sério? Ô, viado, você é louco. Qualquer moedinha de 25 centavos era uma ficha no bar do César, cara. Você é louco? Ia no bar do César e fala, salve, César. Pega de fliperama aqui da The King 97 que eu quero jogar. Escutar o barulhinho da moeda caindo e já ficava... O quê? Se tivesse moeda? Porque, tipo, mano, quanto que é... Não sei quanto que era um rabo de galo, uma pinga naquela época, tá ligado? Mas sempre sobavam as moedinhas. Tipo, 35 centavos. Aquela época era alguma coisa 35 centavos. Então, eu pegava. E eu percebi que tinha meio que essa malandragem por causa que, mano, eu vi as tretas que tinha. Teve um dia que meu irmão, mano, pegou um cartão de crédito da minha mãe. Porra, mano, não tinha nada de limite. A menina foi lá e comprou uns bagulho, tá ligado? Meu irmão. Quando minha mãe achou o cartão nas coisas dela. E aí? Ah, viado. Minha mãe pegou um cabo de vassoura, trotão. Bau na cabeça. Ah, a primeira coisa que eu falei foi, cara, se tem um cartão que eu nunca vou encostar a mão, vai ser aquele ali. Então, eu percebia que, tipo assim, mano, todo mundo fazia alguma coisa assim que não podia e era punido dessa forma. Então, mano, eu falava que a minha mãe não pode vacilar. Eu não esperava do meu pai. Tá ligado, mano? E aí, tipo, acho que por ele nunca ter feito nada, porque ele nunca bateu nas meninas nem nada, porque ele não é pai. Ele é padrasto. Ah, tá. Então, minha mãe sempre deixou na postura. Elas erraram? Fala pra mim que eu vou cobrar. Minha mãe é... Aí, trota, minha mãe é excelente. Tá ligado? Com todo o respeito. Se tiver alguma cutícula na barba, eu falo pra vocês e falo pra mim. Tá bom, tá bom. Faz assim na tua que eu... Isso, já caiu, já caiu, já caiu. Minha mãe sempre foi foda. Minha mãe é foda. Minha mãe é foda. A baixinha é foda, trota. Dona Nisse. Vulgo Eunice. Eu até fazia uma piada infantil. Aí, imagina como é que foi a infância da minha mãe. Qual é o seu nome, gente?